Todas as 12 MPs são importantes, são prioritárias e vamos trabalhar para aprovar o conteúdo das 12 MPs. Ao remanejar algumas dessas MPs como emendas de MPs originárias, é possível reduzir esse número, contando das 12, em torno de 6, 7 comissões mistas serem instaladas. Já fechamos um acordo de já instalar na próxima semana 4 comissões mistas, e priorizando como instalação de comissão mista aquelas que os parlamentares querem debater. Tem um debate maior, então é a recriação dos ministérios. A medida provisória já tem um acordo para a instalação da comissão mista no começo da próxima semana. A medida provisória do CAF tem um interesse grande no debate, nas comissões mistas, tanto deputados quanto senadores. Um novo Bolsa Família, um novo Minha Casa Minha Vida. Programa de Aquisição de Alimentos e Mais Médicos, são, por exemplo, comissões mistas, que devem estar instaladas, um acordo para que a gente possa instalar já no começo da próxima semana. Dentro do calendário, obviamente, vamos trabalhar para instalar mais urgentemente aquelas que expiram até o mês de junho. Qual? Qual? Qual?